E lá de Londres, a presidenta Dilma Rousseff mandou um recado para as montadoras aqui do Brasil. A presidenta afirmou que os setores que recebem incentivos fiscais, como a redução do EPI, devem manter os empregos e sinalizou que se houver demissões, pode cortar os incentivos. A declaração acontece no momento em que a General Motors de São José dos Campos chegou a fechar a fábrica essa semana e ameaça demitir os trabalhadores. Na medida que acontecem esses incentivos, é absolutamente justo que o governo acompanhe o desempenho do emprego. Aliás, nós só damos incentivo e fazemos toda uma política anticíclica voltada para o crescimento para garantir emprego. Não é por outra coisa. Ou seja, as montadoras têm... É, todos, não é só as montadoras. Todos os setores que receberem incentivos do governo têm de saber que nós fazemos isso por um único motivo no mundo. Garantir o emprego à renda do povo brasileiro.